A fila andou para Cleo Loyola. Ela está com um novo namorado. Confira! A pastora que ficou famosa depois de ter feito várias declarações bombásticas a respeito do cantor Luciano, da dupla com Zezé, arrumou um novo companheiro. Ela tem postado várias fotos do seu novo par no Instagram e vídeos no YouTube. E eu estou aqui, como sempre, sozinha, atrás de um negão. Olha só, esse é o Moni, foi um tec. Vocês sabem que eu vivo à procura de um negão, né? Porque eu sempre digo para vocês que os negões são melhores, porque eles são grandes, eles são uma revolução no nosso mundo. Então! Mas a postagem onde ela afirma o romance é onde Ronilson aparece abraçando a ex-camargo por trás, cuja legenda diz Agora realmente começa uma nova história na minha vida. Senhor Jesus Cristo, venha nos abençoar, negão. Em seguida, uma seguidora comentou, dizendo Espero que você esqueça o Luciano agora, com o negão. KKKKK Outra pessoa disparou, dizendo Agora vai, hein, Cleozinha? Pegada de negão é diferente. Cleo Loyola tem se envolvido em várias polêmicas na internet. Além do cantor Luciano, ela também esteve em confusão com outros famosos, como Mara Maravilha, Camila Simeone, Graciele Lacerda e muitos outros. Não se pode negar que a pastora tem temperamento forte, né gente? Mas agora, como ela mesma disse, começa uma nova história. Desejamos felicidades ao casal. Nos veremos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho